Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma aula super diferente. Olha o que eu tenho aqui. Vamos ver o que nós vamos precisar para você separar direitinho aí na sua casa, tá bom? Vocês fizeram a brincadeira de ontem que a Tia Marielle ensinou, da galinha choca? Me conta como foi. Foi divertido? Foi legal? Foi diferente brincar disso aí na sua casa com a sua família? Muito bem! Na aula de hoje nós vamos fazer uma experiência. Você sabe o que é experiência? Experiência é quando a gente faz uma atividade para testar alguma coisa, para ver como alguma coisa é, como ela funciona, ou porque ela faz de algum jeito, porque ela é assim, ou porque ela não é. Então, hoje nós vamos fazer isso. Estou muito animada! E vocês? Olha, para isso nós vamos precisar que a mamãe aí separe um espacinho em uma mesa, pegue ovos crus, de vários tamanhos, pode ser ovo de galinha, ovo de galinha, ovo de codorna, pode ser de várias cores diferentes, tamanhos diferentes, o que a mamãe conseguir, tá bom? Aí, nós vamos cozinhar alguns ovos, olha aqui, já cozinhei para nós. Nós vamos, para isso, na hora de cozinhar, precisar de uma panelinha, uma vasilhinha para cozinhar os ovos, tá bom? Depois, duas vasilhas para separar os ovos crus dos ovos cozidos. E depois, dois pratos para colocar os ovos quebrados. E um objeto que sirva para a gente cortar o ovo ao meio, tá bom? Mas sempre com muito cuidado, sempre com a ajuda da sua família, de um adulto, nunca fazer nada, nenhuma experiência sozinho, hein? Combinado? Muito bem. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os ovos, tá bom? Nós vamos ver algumas imagens de tipos diferentes de ovos. olha lá, ovos de galinha, brancos, marrons, olhem lá, os ovos de galinha. Ovos da galinha da Angola. A galinha da Angola é um outro tipo de galinha, um pouquinho diferente, olha aqui, também bota ovos brancos e marrons. ovos de codorna. Olha os ovinhos de codorna, todo pintadinho e eles são pequenos, eles são bem menores que os ovos das galinhas. ovos de pata. Olha o tamanho desse ovo da pata, maior que o ovo da galinha. Ovos de avestruz, olha o tamanho do ovo do avestruz, bem maior que os ovos da galinha. Que interessante! Agora, prestem atenção. Nós vamos separar aí na sua casa uma vasilhinha para cozinhar os ovos. Nós vamos utilizar dois copos com água ou a quantidade de água que tampe o ovo para ele poder cozinhar. e nós vamos deixar os ovos cozinhando por mais ou menos dez minutinhos. Tá bom? A mamãe que vai fazer isso. A mamãe que vai colocar o ovo na vasilha, encher de água, colocar lá no fogão e deixar cozinhando. Enquanto os ovos cozinham, nós vamos falar um pouquinho deles. de onde vêm os ovos? Vamos pensar? De onde vêm os ovos? Quando vocês compram os ovos, de onde eles vêm? Será que eles vieram lá do supermercado? Será que eles vieram lá da mercearia? Hein? De onde vêm os ovos? O ovo vem da mamãe dele, da galinha, por exemplo. Quando a mamãe dele bota, ela pode chocar e esperar alguns dias até formar o filhinho dela. Mas, antes disso acontecer, a gente pode recolher os ovos e usar para a nossa alimentação. Isso mesmo. Como é o ovo por dentro e por fora? Olha bem. Olha o ovo por fora. o que ele tem? O que o ovo tem aqui por fora? Hein? Vamos pensando nisso, que daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho. Como ele é por dentro e por fora? Como eles são embalados para serem vendidos no supermercado? quando lá na granja a mamãe bota o ovinho, a galinha bota o ovinho, a fábrica onde eles são higienizados e embalados, colocam ele em uma embalagem parecida com essa, que é feita de material reciclável. Porém, ele pode ser embalado de alguma outra forma. Mas, essa é a forma mais comum. essa embalagem que tem, olha, uma casinha para cada ovo, para não ter perigo dele quebrar. Aí, eles colocam, eles limpam os ovos que saíram da mamãe, colocam nessa embalagem o ovo da mamãe galinha e colocam lá no supermercado para serem vendidos, tá bom? O que mais? Vocês já comeram ovos? vocês já comeram ovos? Ovos cozidos, ovos fritos. Já comeram? Omelete. Ai, que delícia, eu adoro um omelete. É, e a mamãe também pode usar os ovos para fazer outros tipos de alimentos, sabiam? A mamãe usou ovo para fazer o que, por exemplo? Vamos pensar? Para fazer bolo, para fazer pão, para fazer rosca. Olha que legal, a mamãe usa ovo para fazer um monte de outras coisas. Muito legal, e ovo é um alimento super saudável e muito gostoso de comer, não é mesmo? Hum, uma delícia. Agora, será que já deu o tempinho? se já deu o tempinho dos ovos cozinharem, nós vamos retirar os ovos das panelas e colocar nas vasilhas. Presta atenção. Olha aqui. Olha aqui. Em uma vasilha tem um ovo cozido. na outra vasilha tem um ovo cru. Olha lá. Vamos descobrir qual ovo está cozido e qual ovo está cru. Para isso, para isso, a professora passou álcool nas mãos e higienizou. A mão da tia está limpinha, mas você na sua casa pode lavar a mão com água e sabão, tá bom? Ou pode passar álcool em gel também. Passa bem direitinho entre os dedinhos, no dedão, no pulso, tá bom? E dos dois lados da sua mãozinha. Combinado? Para ficar bem limpinho. Agora, presta atenção. a tia colocou um ovo cru de um lado e um ovo cozido do outro. Nós vamos fazer uma experiência. Ó, essa experiência é assim. A tia vai colocar o ovo para rodar. Olha aqui o ovo rodando. olha esse. Olha bem. Parou? Qual dos ovos rodou bem rapidinho? E qual dos ovos demorou um pouquinho mais de rodar? Para rodar, para parar? Vamos fazer novamente? Olha aqui, ao mesmo tempo. Um, dois, três e já. Olha lá. Olha bem. O ovo cru, ele roda um pouquinho e ele já para. O ovo cozido, eu coloco ele para rodar, ó. O ovo cru, eu coloco ele para rodar e ele fica um tempão girando, 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 girando e ele demora para parar. Sabe por quê? Porque o líquido que tem dentro do ovo cru, ó, mexe lá dentro e faz com que ele continue rodando e girando. Então, o ovo cru, o ovo cru demora um pouquinho mais para parar. o ovo cozido, ele não tem mais líquido lá dentro. Nossa, ele já está cozido, então, ele roda um pouquinho e já para. Alguém aqui já viu um ovo cru por dentro? Hein? Não? Como será que ele é por dentro? Vamos ver? Já vai quebrar, ó. Quebrar ele aqui nessa vasilhinha. Olha a casquinha dele. é a casinha onde ele estava. E olha ele aqui, ó. O ovo cru. Ele tem a clara, olha, e a gema. A gema amarelinha e a clara. Quando a mamãe galinha choca ele lá no ninho, o pintinho ele vem aqui, ó, da gema. a gema vira o filhotinho da galinha, vira o filhinho dela. E enquanto ele está formando o pintinho, ele come toda a clara para ele ficar fortinho quando ele sair do ovo. Mas antes disso, quando a gente pega o ovo da galinha para se alimentar, ele está assim. Muito bem. Alguém sabe como chamamos as partes do ovo cru? Casca, olha aqui, casca, clara e gema. A gema amarelinha e a clara transparente, quando ele está cru, né? Será que os outros ovos, esses outros ovos, são iguais por dentro? Hein? São iguais esses cruz? Vamos abrir para a gente ver? A gente vai cortar ele, ó. Olha! 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 aqui os ovos crus, como eles são por dentro. Olha aqui, o ovo da galinha e o ovo da galinha codorna. Da codorna. O ovo da codorna e o ovo da galinha. Olha só, esses ovos são de aves, né? Olha aqui, a gema continua amarelinha, a clara está branquinha, mas olha a forma deles, como eles são diferentes, não é mesmo? Como eles mudaram. Olha lá, nosso ovo cozido. Por que será que ele está diferente? Porque a gente cozinhou, não é mesmo? Alguém já comeu ovos assim? ovos cozidos? É uma delícia, tem como pôr na salada e comer na comidinha, tá bom? Muito bom, vocês gostaram dessa experiência? De saber como é um ovo cru, um ovo cozido, o ovo da codorna, o ovo da galinha. Olha lá, você também pode fazer essa experiência aí na sua casa, junto com algum adulto, tá bom? Nunca sozinho, porque a gente vai precisar cozinhar o ovo, a gente vai precisar quebrar o ovo, a gente vai cortar, então não pode fazer sozinho. E depois, você não vai desperdiçar nada, viu? O ovo que você quebrou, você pode fritar ou usar em alguma receita da mamãe. O ovo que a gente cozinhou e cortou para ver por dentro, a gente pode fazer uma salada ou comer junto com a sua comida, tá bom? nada pode ser desperdiçado, nenhum alimento. Combinado? E fica muito gostoso, hein? Agora, abra um livro na página 47, o número 4, dada a mãozinha com o número 7. Lá nesta página está escrito assim, para você colar alguma fotografia dessa experiência ou desenhar você cozinhando o ovo, quebrando o ovo, cortando o ovo. Fazer um desenho do que você viu a tia Calendra fazendo e do que você fez aí na sua casa. Se a mamãe quiser, ela pode tirar uma foto e colar na pochila. Não tem problema, você pode desenhar, pintar bem colorido que também vai ficar lindo. Combinado? E hoje nós temos a sugestão de vídeo do nascimento do pintinho. Nós vamos lá no link e vocês vão ver um vídeo do pintinho dentro do ovo quebrando a casca e nascendo. E também nós temos uma sugestão que depois a sua professora vai passar de onde os ovos vêm. Tá bom? De onde os ovos vêm? Quais são as mamães que botam ovos? Tá bom? Os tamanhos dele. E você pode pesquisar isso aí na sua casa com a sua família. Combinado? Gostaram da aula de hoje? Da nossa experiência na cozinha? Da gente ver como os ovos são? eu adorei gente. Um beijo para todo mundo. Mas antes hoje temos recadinho da sua professora. Combinado? Elas vão falar com vocês. Prestem atenção. Até a próxima aula. Beijinhos. Tchau! Olá, crianças. Eu sou a tia Marcela do CEMEIS Adora Beviláqua de Souza Merenda. E hoje eu tenho um recadinho muito importante para as minhas turminhas. Eu sei que não sou eu que estou dando as aulas na TV para vocês. mas a tia Claudinha, a tia Marielle e a tia Caleandra são minhas amigas e eu gosto muito delas. Por isso eu ficaria muito feliz se vocês assistissem as aulas delas também. As aulas estão ficando super legais. Estou morrendo de saudade de vocês mas em breve estaremos juntos novamente. Beijos! Bom dia pessoal aqui é a professora Olinda do CEMEI Humberto Minaré e eu estou muito feliz com vocês porque estão assistindo todas as aulinhas online e tem feito as tarefinhas. Então a tia Olinda está mandando um abração um beijão e quero que todos continuem assistindo essa aulinha porque até a tia Olinda está assistindo. Tchau! Beijão! Oi crianças tudo bem com vocês? Estamos com tantas saudades e hoje eu vim aqui para mandar um recadinho especial para a meninada lá do CEMEI Luiz para o Neto. Neste momento nós não podemos estar na escola mas as aulas continuam. assistam pela Vale TV ou pelas plataformas da Secretaria da Educação. Não é a tia Silva que vai estar lá são as minhas amigas mas eu quero ver todo mundo fazendo as atividades e logo logo estaremos juntinhos novamente. Beijo! e aí e aí